Salve galera aí, beleza pessoal? Hoje nós temos aqui unboxing lá do AliExpress. Antigamente quando eu falava unboxing, ficava feliz e tal, de coração, sempre gostei de fazer review e unboxing de produtos. Mas hoje, de um tempo pra cá, tá muito complicado. Todo produto tá sendo taxado. Esse aqui em específico é um som de carro, galera. Muito top, por sinal, aqui no Brasil você nem encontra parecido. A gente importou, na verdade é por um colega meu. Eu importei pra ele lá do AliExpress e o produto custa por volta de 1.100 ou 1.200 e sofre uma taxa de 530. Não tem lógica, galera. E muita gente me pergunta se vale a pena a gente comprar lá no AliExpress. Galera, vale. O AliExpress não mudou nada. Ele continua sendo uma plataforma boa. O problema é quando chega aqui no Brasil, vem um auditor fiscal e eu não sei o que acontece que agora tá sendo taxado tudo. E ainda voltaram com aquela taxa de 15 reais que já tinha acabado, voltou, tá uma bagunça danada. Por isso eu não recomendo você comprar hoje lá no AliExpress. Espera passar aí do meio do ano pra frente. Eu tô precisando comprar algumas coisas lá, mas eu não tô comprando justamente... Você compra um produto de 1.000 e recebe uma taxa de 500. Lógico que não vale a pena, dependendo. É preferível você olhar no mercado de usados aqui do mercado livre e tal. Por causa do OLX, eu não compro um OLX, não confio muito em OLX. Prefiro mercado livre até por causa dessa garantia estendida de 30 dias. Mas é isso. Vim cá dar pra vocês esse... Meio que... Essa justificativa por que eu tô parando aos poucos até reduzir ao máximo de comprar lá no AliExpress. Essa aqui foi uma compra até de um colega meu. Ele queria muito esse som. Falei com ele, cuidado, que pode ser taxado e dito e feito. Tá aí uma taxa absurdamente... Eu digo até desnecessária, galera. Se a receita cobrasse, galera, taxas justas, ou seja, um produto de 1.000 reais colocaria uma taxa de 25%, ou seja, 250. Muita gente não deixava de comprar lá no AliExpress. O que acontece é que taxas de 50% inviabiliza qualquer compra. Então tá bem complicado. Eu vou mostrar pra vocês o que veio. O produto é top. Então esse é mais um desabafo meu. E bora lá ver o que veio aqui dentro. E galera, como que uma caixa tão pequena desse tamanho pode cobrar uma taxa de transporte de 230 reais, mais ICMS de 280, mais um 15 reais lá, que eu não sei de que que é. E o Correio ainda tem a cara de pau de mandar essa cartinha aqui pra gente, ó. Falando que o produto tá parado, guardando taxa. Um desperdício de dinheiro público. Porque todo mundo que importa sabe que tem que olhar lá na plataforma dos Correios pra olhar o valor e tudo. Ou seja, gasto de dinheiro público, isso aqui é excesso, né, de imposto. E juros acumulam várias outras coisas. E quem paga somos nós. Depois de fazer esse momento revoltado, indignado, né, galera? Porque não sou só eu que tô sofrendo com isso. Várias outras pessoas, principalmente a turma do hardware. Você compra lá, pode saber que vai ser taxado na certa. Então eu vou mostrar pra vocês o que que é o somzinho aqui. Vocês podem ver, ó, que veio muito bem embalado, né, galera? Aqui toda a parte, ó, de cabeamento de antena, todo o fio, veio completinho. Só chegar e instalar. Tem uma moldura também que chegou do Mercado Livre. Porque como o carro dele é um ponto, aí necessita de pôr a moldura, aí comprou separado aqui no Mercado Livre pra colocar. Aqui, ó, veio todo o sistema de cabeamento e tudo, ó, bem completinho mesmo. Esse aqui, se eu não me engano, é a antena dele, né? Aqui, o aparelho em si, ele vem até com esse cabinho aqui, ó, pra você colocar o display, né, no som do carro. Manual de garantia, certificado e tudo. E aqui mais, galera, cabos. Eu nem sei porque eu não entendo muito de som de carro. Nós temos, né, a telinha, vocês podem notar que é bem grande, se eu não me engano, é 7 polegadas. É uma telinha touch. E esse som, ele opera como uma espécie de sistema Android. Ele é bem legal. É como se fosse um software Android que tá ali. E aí você consegue fazer o controle pelo celular, pelo volante, você consegue pro sistema Bluetooth. Ele é bem completinho, galera. Eu não vou dar muitas especificações porque esse som de carro eu sou fraquíssimo. Eu sei usar. Agora, o componente, se é bom, se é ruim, eu não sei. Esse aqui, ele falou que é top, não vende no Brasil. E a gente trouxe lá do AliExpress. Vocês podem ver, ó, que cabo tem demais. Não vai faltar cabo, não. E ele, apesar de ter comprado isso bem completinho, ele resolveu comprar a moldura do ponto, né, pra ficar o painel todo fechadinho. E é esse o vídeo. Eu vou mostrar em detalhes aqui pra vocês. E tá aqui, galera, o display. Todo o sistema de cabeamento e tudo, garantia. E ele vai ter 15 dias, né, pra testar esse som, pra ver se tá tudo ok. E aí, galera, e muita gente ainda tá me perguntando, vale a pena comprar lá no AliExpress? Galera, o AliExpress continua a mesma plataforma de compras. É uma boa plataforma. O que tá atrapalhando são as altas taxas. Aí já é governo brasileiro. Não tem nada a ver com o AliExpress. Se não tivesse dessa forma, eu poderia comprar sem dúvida. Eu diminuí bastante nas compras. Espero que melhore, né, talvez no aniversário do AliExpress vai ter algum cupom legal. Vale a pena a gente arriscar de comprar e rezar pra não ter taxa. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que muita gente vai falar, você tá reclamando de pagar um imposto e tal. E o problema não é esse, galera. Se eu pagasse esse imposto alto desse jeito, 50% de imposto, e eu visse alguma melhoria na escola, na saúde, nas estradas, o problema é que tá tudo muito ruim. Ou seja, o imposto é incoerente com as melhorias que eles fazem. Então o imposto tinha que ser bem menor. 25% de imposto já tava uma beleza. Então eu espero que vocês entendam, assim, o lado mais indignado. É porque o imposto não é revertido em nada. Você não vê melhoria em nada. E tá aí, o AliExpress continua sendo uma boa plataforma. Talvez agora, no aniversário deles, dia 28 ou 30 de março, não sei. Eu vou comprar alguma coisa lá. Vou ver se eu arrumo um cupom legal. E torcer pra não ter nenhuma taxação. Valeu, eu fiquei com Deus. Até mais e fui!